Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos prosseguir com a matéria, o tema de hoje, equações biquadradas. Já vamos descobrir o que é isso aí. Então, uma equação biquadrada é toda equação desse estilo aqui, ó. Então, é ax² mais ax² mais bx² mais c igual a zero. Ela é biquadrada porque aqui no x⁴, o x⁴ é a mesma coisa, x² e i². Então, x² duas vezes. Essa é uma equação do quarto grau, porque o expoente da letra, o maior expoente da letra é o 4. Na biquadrada, o jeitão dela vai ser esse. Vai ter a letra elevada a 4 e outra letra elevada a 2. Como ela é elevada a 4, ela pode ter até 4 raízes. Ela pode ter tanto como nenhuma raiz, nenhuma solução, né? A raiz é a resposta, é o valor que encontra para o x, para a equação ser verdadeira. Ela pode ter de nenhum até 4 raízes. Então, aqui o motivo, né, por ela ser biquadrada é o x² e elevado ao quadrado mais uma vez. Para resolver essa equação, nós substituímos no lugar do x², nós colocamos a letra y. Certo? Então, analisando aqui, onde for x², eu vou colocar a letra y. Então, o que foi feito aqui embaixo, era x²². No lugar do x², coloquei o y. No lugar desse x² aqui, eu coloquei o y. É esse 2zinho aqui que não tem. Mais c. Copiei o c. Então, por exemplo, essa equação. Considere essa equação biquadrada. x⁴ menos 5x² mais 6 é igual a zero. Encontre o valor de x, considerando u igual a r. Esse u aqui é o conjunto universo das respostas da equação. Então, o x vai estar dentro do conjunto dos números reais. Então, aqui, ó, esse x⁴, eu substituí por x² elevado ao quadrado. A única coisa que eu fiz daqui para cá foi isso. Aí, nós vamos substituir no lugar do x², vamos colocar y. Então, vai ficar y², né, troquei aqui, menos 5y mais 6. Então, todo lugar que tinha x², eu substituí para a letra y. Então, aqui, né, vai ficar y elevado ao quadrado, menos 5y mais 6. Isso aqui cai numa equação de segundo grau. Então, para resolver a equação de segundo grau, vamos achar o delta, né, substituir as letras. Os coeficientes, ó, o a é igual a 1, que está antes da letra ao quadrado. Não tinha nada aqui, ó. Coloquei o número 1. Toda vez que não tem nada, a gente coloca o 1 para... O b é igual a menos 5, que está antes do y, da letra. E o c é o 6, que é o número sem letra. Então, nós vamos substituir no delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b, eu coloco menos 5. Coloco entre parênteses, porque o 5 é negativo. Esse 4 aqui, esse menos 4, é da fórmula. Copia. No lugar do a, eu coloco 1. E no lugar do c, eu coloco 6. Aí, menos 5 elevado ao quadrado, é 25, né, porque é 5 vezes 5, dá 25. Aqui, eu fiz menos 4 vezes 1, né, na conta de vezes. A regra de sinal é menos com mais, dá menos, né, sinais diferentes, dá menos. Aqui, no 1 e no 6, não tem sinal. Quando não tem sinal, é positivo. Aqui, a mesma coisa. Agora, eu tenho uma conta de menos e uma conta de vezes. Faz a conta de vezes primeiro. é 6 vezes 4, 24. Então, 25 menos 24, vai dar 1. Encontramos o valor de delta. Agora, extraímos a raiz quadrada de delta, né, raiz quadrada de 1, o delta deu 1. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Substituímos tudo que nós temos aqui na fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Então, aqui no lugar do B, coloca menos 5, entre parênteses, porque ele é negativo. Esse menos está fora do parênteses, que ele é da fórmula. Está vendo? Ele está antes do B aqui. No raiz de delta, substituímos por 1, que é o que encontramos. No lugar do A, coloca o número 1. Aí, daqui para cá, eu fiz a regrinha de sinal. Menos com menos, dá mais na conta de vezes. mais ou menos 1 eu copiei. E aqui eu fiz 2 vezes 1, 2. Agora nós podemos encontrar as duas raízes. O y', né, eu vou fazer com 1 positivo, né, é mais ou menos 1. Então, eu peguei primeiro o mais 1, e depois o menos 1. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, dá 3. Agora aqui, 5 menos 1, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2. Então, nós encontramos aqui os valores de y. Lembrando que na equação, eu quero encontrar os valores de x. Agora, para encontrar o valor de x, nós vamos substituir lá, onde que nós colocamos no começo. Nós chamamos de, o x ao quadrado, de y. Então, no lugar do y, nós vamos colocar as raízes que encontramos. E elas foram, né, 3 e 2. Então, para y valendo 3. No lugar do y aqui, eu vou colocar o número 3. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, né. Aqui não tem nada no índice é o 2, eu corto esse 2 do índice com o 2 de dentro. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de 3, como é um número irracional, vou deixar dentro da raiz. Então, já encontramos dois valores de x, que é o mais raiz de 3 e o menos raiz de 3. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o y valendo 2. Então, no lugar do y aqui, a gente coloca o número 2. Extrair a raiz quadrada dos dois lados, porque a gente sempre extrair a raiz quadrada dos dois lados, quando é esse tipo aqui de equação de segundo grau. Certo? Porque tem que estar elevado ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada. Não tem nada aqui fora, no índice é o número 2. Simplifico aqui, o número 2 de fora com o número 2 de dentro, sobra o x. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, essa equação de quadrada tem quatro raízes, quatro valores de x que torna a equação verdadeira, que é menos raiz de 2, raiz de 2, menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, resuminho, uma síntese da equação de quadrada. Você conheceu outro tipo de equação que pode ser reduzida a uma equação do segundo grau. são chamadas equações biquadradas. Reduzir a do segundo grau é quando a gente substitui o x ao quadrado por y. Então, ela acaba se tornando uma equação do segundo grau. Embora sejam equações do quarto grau, elas não possuem a incógnita nos expoentes 3 e 1, sendo, portanto, equações incompletas do quarto grau. Então, para ser uma equação do quarto grau completa, teria que ter o expoente x elevado a 3 também e o x. E não é o caso. Ela só tem o expoente 4 e o expoente 2. Tendo essas características, elas podem ser reduzidas a uma equação do segundo grau com a substituição da hipógnita dada por outra. Lá, eu escolhi o y, mas poderia ser outra, mas o padrão é y mesmo. Os procedimentos para resolver uma equação biquadrada são substituir a incógnita dada por outra, no caso, é o x quadrado pelo y. Lembrando que a equação biquadrada não necessariamente vai estar x elevado a 4. Pode estar qualquer letra elevada a 4. e a outra elevada ao quadrado. A resolução da equação na nova incógnita e a determinação dos valores da incógnita inicial, que é quando a gente substitui o y e encontra igual nós fizemos aqui. Voltou no x quadrado igual a y e resolveu para encontrar o valor de x. Um exercício. Das as equações biquadradas abaixo, encontre o valor de x considerando que as respostas estão no conjunto dos números reais. Então, vamos substituir no lugar do x quadrado por y. Lembrando que o x à 4 é x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, desse x à 4 aqui, eu só mexi nessa parte aqui. Então, no lugar onde estiver x quadrado, eu coloco y. Então, todo lugar que tinha x quadrado, coloquei o y. Agora, virou uma equação de segundo grau. Aqui não tem nada antes do y ao quadrado é 1. Então, o a é igual a 1, que é antes da letra ao quadrado. O b é igual a 3, que é o número antes da letra. E o c é o número que não tem letra. No caso, aqui é o menos 18. Substituímos aqui na fórmula do delta. No lugar do b, coloca 3. Copio o menos 4. Substituíram o a por 1. E o c por menos 18. aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E eu copiei o menos 18. Para quem tem mais prática, pode fazer tudo direto, mas estou fazendo passo a passo para todos entenderem. Aqui, menos com menos dá mais, que na conta de vezes, sinais iguais dá mais. 9 mais 72 dá 81. Então, no lugar do delta, coloco 81, vamos extrair a raiz de 81, que vai dar 9, porque 9 vezes 9 é 81. Substituímos os coeficientes aqui na fórmula de Bhaskara e a raiz quadrada de delta que nós encontramos ali. Então, aqui no lugar do b, coloquei 3. Não precisou colocar entre parênteses, porque ele é positivo. Esse menos veio da fórmula. No lugar do delta, mais ou menos, ou 9, né? Mais ou menos 9. No lugar do a é 1. Aqui, daqui para baixo, fiz 2 vezes 1 dá 2. Vamos achar o y' e o y' e o y' e o y'. 1 com mais 9 e o outro com menos 9. Estou devendo 3 reais no banco, depositei 9. Então, vou ter um saldo positivo de 6. Ou eu posso inverter aqui também, né? Posso fazer 9 menos 3 dá 6. Aí, 6 dividido por 2 dá 3. Esse é o valor de y'. O y' são duas linhas, as linhas aqui em cima. Eu devo 3 reais no banco, eu vou lá e gasto 9. então, eu tenho duas dívidas. Como eu tenho duas dívidas, minha dívida vai aumentar. Então, se eu tenho 3 e gastei 9, eu vou dever 12. Certo? Agora aqui, é uma conta de dividir menos com mais do 2, que não tem sinal é mais, dá menos 6. Agora, vamos substituir, né, no lugar do x quadrado os y que nós encontramos, que foi o 3 e o menos 6. Primeiro, para y valendo 3, extrai a raiz quadrada dos dois lados, então, vai dar x igual a mais ou menos raiz de 3. Agora, aqui, para y valendo menos 6, vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, só que aqui, ó, é uma raiz quadrada com índice par, aqui é 2, e não tem no conjunto dos números reais uma raiz com índice par, não tem raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, não existe raiz real nesse caso aqui. Então, no caso dessa equação biquadrada, ela só vai ter duas raízes, que é o menos raiz de 3 e o mais raiz de 3. O item B, primeira coisa, né, substitui, no lugar do x quadrado por y, então vai ficar y quadrado menos 13y menos 18 é igual a 0. Não tem nada antes do y quadrado, é 1, então o A é 1, o B é menos 13 e o C é 36. Então, no lugar do B coloquei o menos 13, entre parênteses porque é negativo, copiei o menos 4, no lugar do A coloquei 1, no lugar do C coloquei 36. 13² é 13 vezes 13, vai dar 169, menos 4 vezes 1 dá menos 4, porque sinais diferentes dá menos. Aí, menos 4 vezes 36, sinais diferentes dá menos, 4 vezes 36 dá 144. 169 menos 144 vai dar 25. extraio a raiz de delta raiz de 25 igual a 5 vamos substituir aqui os valores na fórmula de Bhaskara agora, no lugar do B coloco menos 13 como é negativo entre parênteses mais ou menos 5 e 2 vezes 1 menos com menos aqui dá mais mais ou menos 5 e o 2 vezes 1 dá 2 vamos achar as duas raízes 13 mais 5 dá 18 18 dividido por 2 dá 9 13 menos 5 dá 8 8 dividido por 2 dá 4 agora vamos voltar no começo x² é igual a y no lugar do y vou colocar 9 e o 4 então para y valendo 9 extraio a raiz quadrada dos dois lados raiz quadrada de 9 é 3 porque 3 vezes 3 é 9 então mais ou menos 3 e para y valendo 4 extraio a raiz quadrada dos dois lados vai dar mais ou menos 2 aqui então são 4 raízes né menos 3 menos 2 2 e 3 a aula de hoje vai até aqui muito obrigado não esqueçam de fazer as atividades um grande abraço e fiquem com Deus e aí e aí Vamos lá.